Opa, fala pessoal! Eu sou o Misa de Estubas aqui, galera, com mais um vídeo de Blocks Fruits neste vídeo aqui pra vocês, meus queridinhos, queridíssimos. Galera, tive uma ideia um tanto bizarra, velho, porque eu estava jogando Blocks Fruits em busca das raças V4. Quem sabe que eu tô birutando com esse negócio de raça V4, né, velho? E tive uma ideia muito intrigante, galera. Eu percebi uma coisa. No C2 temos a quest para ir pro C3, que basicamente nessa quest você enfrenta o Hippie Indra em uma ilha meio que secreta aqui do C2, velho. No C3 nós conseguimos simplesmente ver a cutscene da batalha entre o Hippie Indra e o My Game 43, que também fica numa ilha secreta do C3, velho. Aí eu pensei, por que não ir nessas duas ilhas pra ver se tem algo? E também só ir, velho, só isso mesmo. Eu quero ir nessas ilhas porque é um tanto quanto diferente, diferenciado, beleza? Algo bem bizarro, assim, uma ideia muito estranha que eu tive, que eu quero fazer aqui nesse vídeo, beleza, galera? Eu acho que vai ser algo interessante, vai ser algo legal. Então antes de começar esse vídeo, já deixe o seu posto no link aí embaixo, que é muito importante, velho. Ative o sinola também pra você sempre ser recomendado quando lançar vídeos novos. E claro, né, velho, entra lá no grupo do Discord e no grupo do Roblox, que estão aí na descrição, porque no grupo do Roblox tem roupinhas bonitas como essa venda aqui. Simplesmente o Pepsi Cola. É, essa roupa aqui tem lá na loja, beleza? Se você quiser ser um Pepsi Cola ou simplesmente um Coca-Cola Man ou um Pepsi Man, você pode lá também comprar, né, velho? Mas vamos lá iniciar esse vídeo aqui, porque eu já estou ficando birutinha com essa ideia de encontrar essas ilhas, né, galera? Esse negócio tá me deixando maluco, 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 biruto e muito doido da cabeça. Primeiramente, deixa eu pegar a minha light. Eu estou aqui, tava usando a gomo, tá, galera? Só porque eu estava pretendendo aí fazer algumas coisas interessantes em breve pra vocês. Mas vamos precisar de uma fruta mais rápida de locomoção aqui no C2. No C3, eu vou usar mesmo o Enforcer, velho, pra gente encontrar essas ilhas. Eu vou dar uma de Geografia Man nesse vídeo, tá, galera? Vai ser um vídeo extremamente focado em Geografia Man, onde vai ter muitos cálculos matemáticos geográficos pra descobrir onde que estão essas ilhas. Então, vamos lá, velho, deixa eu pegar aqui a minha lightzinha mesmo de cria, muito de cria, velho, porque vai ser importante, beleza? Se usá-la aqui nesse vídeo, porque a locomoção é um negócio crucial para o homem. Tá, agora vamos lá, velho. Pra quem não sabe, beleza, detalhadamente, eu vou começar pela ilha do C2 e depois eu vou pra ilha do C3, beleza? A ilha do C2, galera, pra quem não sabe, essa ilha, beleza, ela acontece na Quest pra ir pro C3. Pra você conseguir desbloquear a sua ida, beleza, pro C3 quando você atingir o marco de 1.500 de levels, galera. Quando você alcança o level 1.500, você já consegue ir pro C3 e você precisa fazer essa Quest, velho, aqui no My Game 43. Deixa eu botar aqui, velho, minha capichas. Vamos lá, belezinha. Cool Fashion, Fashion Week demais. Let's bora, velho. Aqui, beleza, nessa Quest aqui do My Game 43, que você simplesmente consegue ter a sua batalha com o Rip Indra nessa ilha, galera. E lembrando, nessa ilha fica o Rip Indra, velho. Então, eu quero muito encontrar o Rip Indra aqui nesse vídeo, velho, pra ir lá encontrar ele, conversar com ele, pra ir com um papo com o homem, beleza? Só que o que, galera? Quando você termina essa Quest pra você ir pro C3, você simplesmente não consegue voltar pra essa ilha mais. Você não consegue mais ser teleportado pra lá e lutar com o Rip Indra de novo. Faz sentido, né, velho? Porque, sei lá, não vai mais precisar ir atrás dessa ilha, galera. Só que o que que eu quero fazer, velho? Eu quero ir nessa ilha. De qualquer jeito, eu quero ir lá pra me encontrar o Rip Indra. Só que agora que fica o ponto, onde está essa bendita ilha? Que eu não faço ideia, meu parceiro. Eu não tenho a mínima ideia de onde que possa estar essa ilha, galera. Essa ilha existe pelo jogo, tá? Você pode ir nela, sim, de novo. Só que o ponto mais intrigante é onde ela pode estar, galera. Onde que ela pode estar? Ela está longe? Está perto? Vamos lá agora fazer os nossos cálculos. Eu vou assistir o meu vídeo. É um vídeo tempão atrás, beleza? Que eu fiz ensinando como ir pro C3. Lá eu fui pro C3, pelo que eu lembro. Eu acho que eu fui. Eu acho que não, na verdade. Vou ter que ver algum vídeo aleatório por aí pra me ver a ida, beleza? Nessa ilha pra ver se tem ilhas próximas. E assim calcular, beleza? O cálculo geográfico pra gente ir lá, né, velho? O negócio vai ser complicado, hein, galera? Vamos lá, velho. Estava lá, galera, olhando o meu vídeo, beleza? Muito antigo. E analisando, fazendo algumas análises, análises analisosas, galera. Eu creio que se eu seguir por esse caminho, bem aqui, ó. Se tivesse... Se fosse igual ao Grand Piston, onde tem a bússola, seria mais fácil, né? Então eu vou ter que ver mesmo assim por esse caminho. Analisando um pouco, eu acho que é por aqui, tá, galera? Se eu seguir aqui nesse caminho muito longe, vai ser muito longe mesmo. Eu devia ter pego um barco. Meu querido, devia ter pego no barco, hein? Só que é mais rápido ir voando, galera. Porque se eu parar no ar aqui, ferrou. Eu vou morrer, velho. Eu vou falecer. Mas eu tava olhando um pouquinho o vídeo. Não dá pra ver claramente, tá, galera, no vídeo. Mas eu acho que eu tenho uma ideia, hein? Eu acho que eu tenho uma ideia, galera. Vou ter que navegar muito aqui, velho. Vou ter que navegar muito. É uma ilha relativamente grande. Ela não é tão pequenininha assim. Então não vai ser tão complicado achar, beleza? Eu acho que vai ser até que relativamente fácil. Eu espero, né? E se ela não for removida também, tá, galera? Porque se ela for removida agora e talvez ela só apareça, beleza? Quando você vai realmente fazer a missão, beleza? Proc3. Aí não tem jeito, tá, galera? Ali! Eu tô vendo! Eu tô vendo o pedacinho dela! Não é possível, galera. Não é muito longe, não. Ele é ali! Tá vendo? É uns pedacinhos muito pequenos. Eu acho que vocês não estão vendo muito bem, não. Porque no vídeo eu acho que a qualidade vai estar um pouquinho mais baixa, galera. Pra quem tá vendo em tempo real. Mas eu acho que dá pra ver, hein? É ali, galera. É ali. Eu vou lá, galera. Eu vou lá. Eu vou chegar na ilha do Rip Indra. Eu vou chegar na... Ah, não é muito longe, não, galera. É bem de boa. Eu acho que o difícil vai ser do C3, né, galera? Da cutscene. Mas vamos lá, velho. É bem de boa, galera. Bem de boa. Olha, pra quem quer ir ver a Zana Ilha, é só seguir esse caminho que eu fiz. É muito simples. Só uma lightzinha, até mesmo uma enforcer ali. Qualquer fruta relativamente rápida, você já consegue encontrar essa ilha, tá, galera? É mais por diversão mesmo, tá? Só que, claro, eu queria encontrar elas pra ver se eu tinha alguma dica do puzzle da raça V4. Então, eu vou dar uma olhada nessa ilha aqui agora. Só que não vai estar aí pra vocês. Vou dar uma analisada que vai demorar um pouquinho. Mas depois eu volto, tá, galera? Pra mostrar pra vocês ela completa, né? Cheguei na ilha, galera. Cheguei na ilha aqui. E olha quem tá aqui, galera. Olha quem tá aqui esperando. O homem. Ele mesmo. Olha a carinha dele. Ai, sai daqui, Rip Indra. Sai daqui. Que isso? Ele tá um pouco diferente, galera. A carinha dele. Ele te segue, hein, galera? Que isso? É... Vamos, mano. Vamos tentar matar ele, galera. Vamos tentar matar ele. Vamos tentar, né? A gente vai aqui o hack. Belezinha. Vamos tentar matar o menino, Rip Indra, meu parceiro. Toma. Agora... Ó, ele morre, galera. Caramba, eu tenho que matar ele mesmo. O que acontece? Eu matei ele, galera. O que acontece? O que acontece? Será que dá XP, galera? Será que dá muito XP? Agora estou em dúvidas. Ah, não, velho. Sério, eu nunca fiz isso na minha vida, galera. Nunca fiz isso. Isso é muita insanidade pra um pouco homem, hein? Ó, tomou-lhe. De boa. Ah, ele é fraco, hein, galera? Não é muito forte, não. Ele é bem de boa, velho. Dá pra matar ele tranquilo, assim. Muito easy, sabe? Muito, 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 muito dibas, né? Será que aparece a animação de novo, galera? Ou será que se eu matar ele na lua cheia, tem algo diferente? Agora estou birotando com a ideia de raça V4, hein, galera. Foi mal, galera. Eu queria largar esse negócio, mas não gosto de largar, não, galera. Ih, caramba. Que isso? Ixi, galera. Ele revive. Aí não rola, hein, meu querido? Não rola, não, hein? Ele revive, galera. Não dá pra matar ele, velho. Na verdade, dá pra matar, só que ele morre e fica com umas luzes pretas. Aí ele volta de novo como se nada tivesse acontecido. De boa, hein, menino hipinder. De boa, não. Tranquilo, tranquilo. Não, dibas. Relaxa. Ó, danão, famoso. Ah, eu vou matar ele no soco, hein, galera. Vai ser no click isso aqui, pra ver se realmente acontece essa animação. É isso mesmo, olha isso. Que isso? É, galera, não dá pra matar ele, não. Não dá. Mas dá pra ficar atacando igual um doido aqui nele mesmo, pra ver se... Só brincar com ele. Ele é tipo um dummy de treinamento, só que melhor, porque ele tem mais vida e é mais forte também, né? Mas que doideira, velho. Sério, que doideira, galera. Gostei muito de encontrar aqui a Ilha do Ripita. Só que agora vamos pro C3, galera. Isso daqui realmente é o esperado, beleza? Mais ou menos é desse jeito, né? Porque, claro, é a mesma coisa quando você vai derrotar ele pra ir pro C3. Então vamos lá pro C3 agora, pra encontrar a Ilha da Cutscene, galera. Essa eu tô em dúvida mesmo, pra ver se realmente tem como ir lá. Imagina ver a Cutscene em tempo real. O negócio vai ser bom, hein? Estou aqui, galera, no C3. E essa daqui, galera, pra quem não sabe, é a Cutscene. Vamos ver aqui a Cutscene antes. Fala aqui, não, estou tendo outro flashback, maledito, miserável. E essa aqui é a Cutscene, tá, galera? Música é muito de ação. E dá pra ver ali, ó. Cês viram ali? Cês viram ali, galera? A Cutscene simplesmente acontece em uma ilha. Isso mesmo, galera. E aparentemente é a mesma ilha. Dá pra ver aqui que é a mesma ilha do C2. Só que acontece a Cutscene lá. E o que eu quero fazer? Ir lá pra ver se realmente acontece essa Cutscene lá, tá, galera? Esse é o meu objetivo desse vídeo aqui. Tirando a parte lá do C2 que eu já fui, né? A música é muito doida, de ação. Frenetize, muito doida, batalhas lendares entre admins, né? É desse jeito. Aí ele... Oh, oh. Para, Ripindra. Acabou. Pra você, Mike Gaming. É... Uau. Aí ele não tanca e acaba e falece. E Ripindra aproveita e leva o homem. Tá vendo aqui, galera? Aquele ali é Trelebark, galera. Haunted Castle. Aquele ali é a Great 3. Então, eu já tenho uma ideia onde que é, tá, galera? Essa ilha. Meu objetivo é ir lá. E, claro, pra acontecer essa Cutscene, vai precisar alguém pra ver ela. Então, eu vou ver se eu consigo chegar na ilha. E depois eu vou pedir pra alguém entrar aqui no servidor e ver a Cutscene, tá, galera? Pra mim ver se realmente ela aparece, né? Mas o objetivo principal mesmo é chegar na ilha. Se eu chegar na ilha, deu bom. Agora, o resto é só ver se realmente essa Cutscene vai aparecer pra mim, beleza? Então, vamos lá, velho. Vai ser a mesma coisa. Só que, aparentemente, é muito mais fácil do que aquela ilha lá do C2, tá, galera? Porque essa aqui tá muito mais visível, né? Pra gente ver ali o Haunted Castle e tudo mais. Eu vou de barco mesmo, porque de barco é muito mais rápido. Eu acho que é mais rápido, né? Não sei se eu estou ficando biruta, mas eu creio que é mais rápido. Então, vamos lá, pegar o baraquinho e let's go, meus queridos. Vamos lá, galera. Já tô a caminho. Eu espero que esse seja o caminho certo, hein, galera? Se não for, eu vou ficar muito decepcionado. Vou ter que dar uma volta, provavelmente, velho. Voltar aqui, lá pro começo. Mas eu espero muito que seja esse caminho. Se eu não estou ficando maluco, é esse caminho. A partir do jogo, o jogo tá com muito mais névoa. Eu não sei, eu não entendi muito bem. Mas parece que tá muito mais apagado. Mas eu acho que é por aqui, hein, galera? Eu acho que eu não errei, não, hein? Eu acho que se eu seguir aqui, nesse caminho, eu vou encontrar a ilha. Eu vou encontrar. Eu até gravei, tá, galera? A cutscene pra mim ver e analisar se eu realmente tô indo pro caminho certo. Então, eu acho que é por aqui mesmo. Ó, eu geografiei as men, tá vendo ali, ó? Grid 3, é, Haunted Castle, nessa direção. Então, eu só ir por aqui, é, por aqui, mais ou menos aqui. É, por aqui. Por aqui. Acho que fui. Acho que fui. Acho que fui. Vamos lá, galera. Beleza, galera. Não tem jeito. Andei aqui. Andei não, né? Naveguei bastante e não encontrei ele nenhuma. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir pra alguém olhar a cutscene. Eu chamei aqui o meu queridinho amigo Catons. Que, pra quem não sabe, tava participando do último vídeo também, velho. Vou pedir pra ele ver, tá? Ó, bota aí, ó. Vê aí. É boa. Pegou a bomba? É boa. Hoje em dia, né, galera? Hoje em dia tá valendo a pena. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que eu passei um pouco do ponto, hein, galera? Acho que eu passei um pouco do ponto. Vou voltar um pouquinho. Volta um pouquinho, meu querido. Volta aí. Relaxe, relaxe. Vamos lá. Ele vai ver a cutscene, galera. Eu espero que apareça. Se não apareça, eu vou ficar maluco, hein, galera? Eu vou ficar maluco. Ó, 3, 2, 1. Ele tá a ver. Ele está a ver. Mas cadê a ilha, galera? Cadê a ilha? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Galera, vocês tão ouvindo o print aí da cutscene que eu tirei? Na mesma hora, de noite também. E tava aqui. Eu tô no exato ponto. Será que é em cima? Não dá em cima. Não tá embaixo. Não tá em nenhum lugar. Não pode ir plane. Não pode ir blow. Eu acho que não dá, hein, galera? Acho que não dá. Eu acho que não rola, hein? Eu tô aqui e não tem nada. Tipo, não tá nem parecido com a ilha do C2, que dava pra ver um pedacinho. Mas não, aqui não dá pra ver nada. E eu tô, tipo, mais perto possível que eu poderia estar sem saber da ilha. Tipo, sem saber onde é que ela fica, né? Mas nada. Que isso? Olha a mira de Iceland do nada. Quando eu não quero encontrar essa bagaça, eu encontro ela. Agora ela tá aqui, pedindo meu caminho. É, galera. Eu acho que eu vou pedir pra ele ver de novo. Só pra gente confirmar, tá, galera? Uma segunda vez. Porque quem sabe na segunda vez é a vez que as coisas acontecem, galera. É a vez que as coisas funcionam. Então, é a nossa segunda vez. E sai daqui, mira de Iceland. Eu não quero você, mira de Iceland. Tipo, eu vou pedir pra ele ver de novo aqui. Só pra confirmar mesmo, tá, galera? Confirmar que eu realmente não tenho como chegar na ilha da cutscene. Ele tá vendo. Ele tá vendo a cutscene. Nada. Nada de novo. Nada de Plinio. Nada de Plenius. E nada. É... Acho que não. Acho que não funciona, tá, galera? Realmente... Era um teste. Era um vídeo teste. Eu queria mesmo ver a ilha da cutscene. Infelizmente, não tem como, tá, galera? Não tem como chegar na ilha da cutscene. Eu não sei. De alguma forma, ela é invisível. Pra quem tá, beleza, perto dela. Mas, pra quem tá vendo. Consegue ver as ilhas em volta, como vocês viram aí, velho. Routed Castle e outras ilhas. Mas não tem como chegar nela não, tá, galera? Não tem como mesmo, velho. Não tem como. Tipo, eu não tô conseguindo ver nenhum vestigiozinho da ilha. Nada, nada mesmo, tá? Então é isso, galera. Realmente, não tem como chegar na ilha, beleza? A cutscene. Se você, beleza, você pode tentar ir também, velho. Vai lá. Nesse local aqui onde eu tô. Tenta ver a cutscene. Se você tiver interesse, realmente, em encontrar essa ilha, né? Agora, eu não recomendo não, tá, galera? Que acho que você só vai perder tempo. Não tem jeito. Mas a ilha do C2 tem como ir. E não é difícil, não. É bem de boa, né? É, galera. Então é isso. Simplesmente, não tem como ir na ilha da cutscene. Que eu queria muito ir lá também investigar. Passar alguma coisa sobre a raça V4. Não tem como. E de alguma maneira, ela fica meio que invisível, né? Pra quem tá perto por lá. Mas quando você vê a cutscene, ela fica lá aparecendo com as batalhas e tudo mais. De alguma forma, eu não sei como é que isso funciona. Eu não entendo de scripts de Roblox e tudo mais, velho. De mecânicas de animações. Se você entende, se você sabe, beleza, esse tipo de mecânica. Deixa nos comentários se é realmente isso. Ou se tava bugado. Ou, sei lá, se ela não aparece mesmo. Ou alguma outra coisa. Eu não faço ideia, né, velho? Mas tem esse aqui o vídeo. Eu espero muito que você gostasse desse vídeo. Deixa o like aqui embaixo, meu parceiro. Se inscreva no canal pra você receber mais isso como esse. Meu Deus, que isso? Que isso? Tem um homem girando aqui em volta de mim. Tem um homem girando em volta de mim. Mas é isso, meus queridos. Super gostado. Falou e é nóis.